Bomba, bomba, bomba! Recentemente tivemos notícias e novas imagens da nova saga de Dragon Ball Super, onde essas imagens foram disponibilizadas pelo próprio Toyotaro em seu próprio Twitter. E um novo personagem, novo não, na verdade um mercenário já tá de volta na saga. Sim, ele mesmo, Bardock, o pai de Goku. Então senta direito, arruma sua postura, já vai deixando o like, pois já faz pouco tempo que essas informações vazaram, então as notícias são fresquinhas. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Logo nas primeiras imagens, nos é mostrado uma civilização inteira sendo desolada. Tem cadáveres em todas as ruas, em todos os cantos, como se tivesse travado uma guerra. E logo nas seguintes imagens podemos ver algumas figuras de monstros destruindo a cidade. E um deles parece estar caminhando em direção a uma igreja. E logo temos a confirmação de que as criaturas das quais atacavam a cidade eram os próprios Saiyajins, na sua forma O-Zero. Porém esse Saiyajin que tá atacando a igreja não é qualquer Saiyajin. Pode notar pela cicatriz na bochecha dele, e sim o Bardock. Mas logo em seguida a gente pôde ver que isso tudo não se passou de um sonho de Granola. E também a gente pode ver o Android 73 lá atrás. E o Granola parece estar realmente muito preocupado com a carga que ele tá levando. E logo nos é mostrado o treinamento de Goku com o Whis. Onde ele tá tentando capturar o Peixoto. E depois de capturado, o Whis injeta alguma injeção no Peixoto que faz ele dormir. Após botar o Peixoto pra dormir, o Whis chama o Goku pra uns 5 minutos sem perder a amizade. E logo a gente pode ver que o Goku facilmente se transforma no instinto superior. E isso é um ponto positivo e negativo. Tá mais pra negativo, mas logo logo eu vou falar disso. Ah, e o Vegeta tá ali de cantinho, tudo emburrado. Beleza, voltando pro confronto do X1 com o Whis. O Whis faz a sua postura de batalha. E o Goku dá um salto em direção aos céus. E a página finaliza com uma cara de satisfação do Whis. Muito bem, mas o que que eu quis dizer que a dominação perfeita do instinto superior do Goku é um ponto positivo e negativo. Primeiro, porque essa técnica abre mais portas pro Goku. Pra ele se tornar mais forte. Ou quem sabe, chegar ou até mesmo superar o poder dos anjos. Mas o ponto negativo se destaca. Ele tá muito overpower. E eu acho que isso acaba meio que desbalanceando o nível de poder dele entre outros Guerreiros Z. Principalmente o Vegeta. O Vegeta agora ele tá muito atrás do Goku. Mas já como o Vegeta é determinado, ele falou que vai conseguir superar o Goku do jeito dele. E se o Goku realmente for continuar usando o Migate no Gokui, claramente nas sagas futuras ele vai ser nerfado de alguma forma. Porque senão eu acho que não vai trazer emoção nenhuma. Sendo que apareceu um novo vilão. Sabendo que o Goku já dominou o Migate no Gokui. Agora falando um pouco em questão ao Granora. Eu acho que eu já consigo prever mais ou menos como que vai ser um pouco essa saga. Já que quem apareceu no sonho foi o Bardock. Se ele tiver visto o Bardock na forma base. Com certeza em alguma ocasião quando ele se encontrar com o Goku. Ele vai pensar que o Goku é o vilão. E assim vai tentar usar o Android 73. Pra conseguir uma certa vingança. Contra o Saiyajin. E também outra questão. Pra mim não existe um vilão. Se as coisas forem ocorrer desse jeito que eu descrevi. Creio eu que vai ser apenas dois lados diferentes da história. Mas mesmo assim essa saga me deixa cabuloso. E uma coisa que eu espero bastante nesse era. É que trabalhe muito bem os Saiyajins antepassados. E outro. Será que o Goku vai se interessar em conhecer o seu pai? É capaz de descobrir que existe outra pessoa igual a ele? Se isso acontecer mano isso vai ser muito fanservice. E é claro que eu vou ficar muito feliz. E vocês? Vocês iam gostar se o Bardock voltasse a vida? Ou fizesse alguma pequena aparição. Um tato com o Goku? Mas e você? Deixa eu ser comentário aí se você ia gostar se o Bardock voltasse. Então negada. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de deixar o like se você assistiu até aqui. E se inscrever. Eu vou tomar banho. E o vídeo vai ficando por aqui. Então. Tchau. Até já. Fui. Terça-feira tem vídeo novo no canal.